Vem cá, Niguinho, vem ganho por aí, ganho por aí Fala, galera, tudo belezinha? Aqui que você fala é o Rodrigo e este é mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, é sexta-feira, hoje é dia de lenda, galera, hoje é dia de lenda na madrugada Só que antes disso, eu vou fazer, resolver umas paradinhas que tem que resolver aqui no cassino Pra quem não sabe, mora aqui no cassino, mora aqui no bolacha Fala aí, me digerir pra vocês, pra vocês não derem que... Galera, pra vocês, hoje é dia de lenda, pessoal, hoje então... Só que antes de ir nas lendas normais, a gente vai fazer o quê? Vamos deixar os meus filhos no colégio Aê Léo Oi Stephanie Deixar eles no colégio, galera, e depois eu vou tentar achar um amigo aí pra me fazer, pra me ajudar a gravar um vídeo Que eu vou lá na praia, galera, vou fazer um vídeo lá na praia Não vai ser um vídeo hardcore, não vai ser nada disso E eu vou falar também, galera, que vai ter... Porque assim, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo do amigo meu que eu trolei da coca, tá? Na real, eu botei café na hora a coca ele tomou E vou deixar o vídeo aqui embaixo Só que eu fiz... lá no vídeo eu falei que um dos lendas na madrugada vai ser trollado Então, não vou dizer que vai ser... tipo, vai ser entre o Felipe e o Vinicius Não vou dizer qual dos dois, porque senão vai perder graça Mas eu já tô preparando aí uma trollagem pro... pra um dos dois Então, bora lá Galera, acabei de deixar as crianças aqui na parada Passa o ônibus, leva elas E agora eu vou lá na minha mãe, galera Vou lá na minha mãe, ajudar a cortar um pouquinho da grama lá Que eu vou lá cortar a grama depois e vou levar vocês num lugar legal, pessoal E agora eu vou lá na minha mãe Galera, acabei agora de... vocês viram aí que eu acabei agora de ir ali cortar a grama pra minha mãe E pessoal, como todo brasileiro, como todo mundo aí Vou contar, pagar umas continhas aí, pagar internet, fazer um monte de coisa Esse é o vlog do meu dia a dia, galera Quem não gostar, dá um like Quem não gostar, também dá um like Comenta aí embaixo o que eu posso fazer Hoje eu tô sozinho, galera Vocês podem ver que eu tô sozinho, não tá nem nos meus amigos aqui Mas depois desse vlog já vou começar outro após lenda Porque talvez hoje vai ter lenda, galera Então bora e vamos lá Paguei agora a internet, pessoal Porque vocês sabem que, infelizmente, temos que pagar a internet Do pé de graça Então vamos lá pagar uma continha, uma continha d'água Porque é muito barra Pessoal, quando tá caro a conta aí As coisas estão ficando muito caras e o salário tá ficando pouco, mano Bora lá Acabei de pagar aquela continha d'água que tem que ser paga, pessoal Porque senão fica difícil aí E chegando o verão aí Precisam mais ainda da água, pessoal Então é o seguinte Agora vamos pegar aquela coquinha de sempre E vou na praia ali falar um pouquinho Mostrar um pouquinho da praia aí Eu já tenho vídeos aí da praia Mas hoje eu vou mostrar um pouquinho mais Hoje tá calor Deve ter gente lá na praia Bora então Galera, tentei ali entrar pra gravar pra vocês ali Comprando uma coca e tudo mais Só que infelizmente aqui no Brasil, galera Não, não Eles não deixam Não deixam, não tem condições Então foi ali que comprei a coca Agora tô indo lá pra praia Tá um calorão Muito, muito, muito quente, galera Então agora eu vou na praia ali Vamos ver qual é que é Tem alguma coisa ali importante Se a galera tá ali curtindo Tomando banho de praia Que hoje eu acho que provavelmente Deve ter alguém tomando banho de praia Galera, tô aqui tomando Já tô tomando minha coquinha aqui Pessoal, vou lhe fazer um steakzinho da praia, pessoal Porque tá ventando bastante Tem gente aqui aproveitando a praia Tem gente tomando banho E eu vou fazer um steakzinho Mostrando um pouquinho a praia pra vocês Não vou falar ali Porque tá ventando bastante, galera Então vai atrapalhar o áudio aí Então Fique agora aí com um takezinho da praia, beleza? Espero, galera, que Vocês gostem de tipo de vídeo aí Porque é o que eu É o que eu consigo fazer, galera É o que eu consigo fazer Tá vindo novidade aí pro canal Espero que semana que vem Já no próximo No próximo vídeo eu consiga já fazer Trazer essa novidade pra vocês Então é isso aí, galera Tipo, eu não sou aquele youtuber Ricaço e tudo mais Tô recém começando o canal Então eu tô usando o que eu posso Pra trazer aí vídeos Pra quem curte aí o meu canal Beleza, pessoal? Então fica aí com o takezinho aí da praia E eu já volto com vocês E eu já volto com vocês E eu já volto com vocês Galera, hoje, pessoal Tô aqui em casa já Eu vou finalizar esse vídeo, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram desse vlog que eu fiz Galera, entenda o seguinte, pessoal É um canal aí que a gente não tem ainda Não chegamos aí na marca de 2 mil inscritos, pessoal Mas então assim O que eu posso fazer Eu vou mostrando pra vocês, galera Agora eu vou pintar aí minhas rodas do carro Talvez eu faça um vídeo aí mostrando pra vocês Mas não é que não é um canal de 5 milhões De 10 milhões Que tem viagem pros Estados Unidos Não, aqui é um canalzinho pequeno, galera Que com a ajuda de vocês aí A gente vai chegar lá, galera Então assim, ó Como todo canal no YouTube Como começou Começou bem pequenininho Os caras foram gravando e foram evoluindo Este canal também, galera Porque eu levo a sério meus vídeos A gente grava nos dias Inclusive agora, galera Eu vou começar a gravar de novo Pra fazer uma pré-lenda Que depois a gente vai fazer uma lenda na madrugada Pra quem não sabe, é um canalzinho de terror, pessoal Quem gostou da camiseta aqui, ó Entre em contato comigo aí Eu posso estar... A gente pode estar conversando, pessoal Então assim, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se não gostaram, comentem aqui embaixo Se tiver um comentário relevante, galera Eu vou estar recomendando embaixo Dá um like Se não gostou, pode dar um dislike Não tem problema nenhum, pessoal Aqui é um canal na humildade Que a gente chega lá Porque é aquele negócio que eu sempre digo, pessoal Só um assim pra todos Então, até o próximo vídeo